Olá, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento. Eu me chamo Thiago Medrado e hoje serei seu professor. Vamos falar sobre o sistema GEDO. Eu criei uma trilha de treinamentos para os meus clientes aqui da Medrado Consultoria e no nosso treinamento nós vamos discorrer sobre algumas questões de operação do nosso dia a dia. Isso é importante o empresário saber. Dentre a importância, é importante o empresário entender a diferença entre CNPJ e CPF. Conhecer o que é o NCM, a importância dele, nós falamos no último vídeo. E hoje nós vamos falar sobre as notas fiscais. É importante entender que existe a importação, existe um arquivo chamado XML. Aqui eu tenho as siglas que nós tratamos no nosso último treinamento. Do CNPJ, do CPF, do NCM e agora vai entrar uma nova sigla. E essa sigla vai ser XML. O que é XML? XML, na verdade, seria .xml. É uma extensão. É uma extensão. É uma extensão de um arquivo. Assim como existem extensões .doc, .xls, .doc, .doc, como você sabe, se você fez um curso de informática básica, que é o arquivo de Word, que hoje é .docx, né? E de Excel, .xlx, né? O PowerPoint, que quem não sabe a extensão é .pvette x, isso mudou nas versões, aí do office. Se eu não me Verfügou . Ilumato ej Ele adicionou esse X aqui como uma tecnologia nova no Microsoft Office, mas não tem nada a ver com o nosso treinamento. O importante é você entender que é apenas uma extensão. XML é uma extensão como também o HTML, o .php e dentre outras linguagens de programação. Só que no mundo da informática, a extensão não significa que seja uma linguagem de programação, mas sim o tipo de arquivo. Então, vamos avançar aqui com relação a isso. O arquivo XML é um arquivo, nativamente, um arquivo web. Se eu clicar nele para abrir, ele vai exibir isso, ele vai exibir uma codificação. Vou abrir ele aqui de novo, ele vai exibir essa codificação. E essa codificação, para a gente, para nós seres humanos, não faz sentido algum, a não ser que esse ser humano tenha a vocação para ser analista de sistemas. Que é o meu caso, então a gente que trabalha com tecnologia, a gente domina essa tecnologia. Então, para a gente, código faz todo sentido. Mas, para você, provavelmente não vai fazer sentido. O importante é você saber que as informações que estão aqui no XML, também estão na Cefaz. Por que na Cefaz? Por que na Cefaz? Porque é lá que vai receber o arquivo XML do sistema, do seu RP. E é lá também que a gente vai baixar a Cefaz que eu falo, é a Receita Federal. Então, é lá que vai ser baixado o arquivo XML que você vai importar para o sistema e abastecer seu estoque. Poxa, o que é isso, Thiago? O que é isso? Então, é muito simples, muito tranquilo. E eu vou te explicar, mas você precisa entender que o game é esse. Você que está com comércio, você precisa entender que agora a parte burocrática existe de pedir atenção. Então, vamos lá. O que é que você vai precisar? Primeiro, você vai precisar solicitar sua contabilidade, se você estiver implantando um sistema. Você vai solicitar ela um relatório de período. Recomendo que você pegue aí os últimos dois a três anos. É importante que tenha cinco anos. Importantíssimo, na verdade. Que você já esteja utilizando. Mas, recomendo pelo menos dois anos aí. Se você já estivesse organizando com um estoque recente. Mas, esse cliente que abriu uma empresa recentemente. E aí, a gente vai fazer um processo de importação. Vou pegar essa nota aqui por último. Para você ver. Isso aqui é um relatório de todas as notas fiscais de compra desse cliente. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou no site da Cefaz. Vou copiar o código de barra aqui. Da chave, na verdade. Se na nota fiscal, é o código de barra. Você pode bipar aqui direto e fazer essa consulta. Você vai visualizar a nota fiscal. Você vai clicar em download. Aqui no download, você vai dar um ok. E vai aparecer aqui essa autorização com certificado digital. Eu vou dar ok. E vou clicar aqui em manter. Para ele baixar o arquivo. Beleza. Uma vez que... Eu vou fechar aqui. Uma vez que... Isso aqui... É... Está baixado. Ele está baixado aonde, Thiago? Na pasta... Download. Está aqui na pasta download. Está aqui na pasta download. Certo? Como é que eu vou saber que ele está baixado? Vamos ver pelo horário. Aqui ó. 18h48. É o horário que a gente está gravando aqui esse vídeo. 18h48. Certo? Então... É esse 18h48 aqui. Tá. O que é que eu faço com esse arquivo agora? Boa pergunta. Esse arquivo. Você vai ter aqui dentro do redor. Um módulo muito bacana. Que otimiza... A... O seu dia a dia. O que é que esse módulo faz? Esse módulo compra. Ó. Eu vou clicar aqui nele. Eu vou clicar em novo. Ó. Vou clicar em novo. Eu vou clicar em importar em FE. Ó. Importar em FE. E... Vou... Localizar essa nota que está dentro da pasta de downloads. Vou clicar nela. Ele está dizendo aqui ó. Já existe um... Uma nota... Do moinho paquetar. Indilimitada. Perfeito. Então significa que essa nota já foi importada para dentro do sistema. Ótimo. Vamos ver aqui uma segunda. Vamos tentar ver se a gente baixa aqui. É... Muita gente não sabe para que que serve o certificado digital. E eu vou te dizer. É... Agora para que serve o certificado digital. Certificado digital é como se fosse... A fechadura... Lá da Cefaz, né? Você compra o certificado digital, na verdade, para assinar que é você acessando... É... Esse conteúdo. Aqui ó. Veja que estou baixando. Manter. Ó. Beleza. Baixei outra nota fiscal aqui. Vamos ver se essa aqui é que a gente consegue importar. Por que está dando esse erro? Porque a gente precisa verificar se realmente essa nota foi importada. E nesse momento eu creio que não. Tá? Então eu vou lá em compras ó. Compras. Compras. Vou clicar em compras. Novamente. Eu vou em novo. Importar em FE. Importar. Opa. Localizar. Vamos localizar. 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 Lá em downloads. 18h50. A horária aqui. Tá vendo? A hora. Vou clicar em compras. Vou clicar em compras. Vamos nos atentar para a última hora né. Aqui ó. 18h50. Não chegou. Vamos lá. Tá vendo aqui. 18h50. Dia 14. 18h50 ó. Beleza. Então vamos nessa. Ó. Novo. Picanha bovina ó. Resfriado. Eu vou apenas clicar aqui. Ó. Vou apenas clicar. Confirmar. Isso aqui. A nota fiscal já importada. Vou clicar em. Salvar. Às vezes. Isso aqui acontece. Isso aqui acontece. Não é um problema. Isso aqui não é um problema. Picanha bovina. Resfriado. Aí o pessoal pensa assim. Ah. O que é o problema? Não. Isso aqui é um CFOP gente. Isso aqui é um CFOP. A gente precisa cadastrar o CFOP. Lá no sistema. Tá. E aí como é que a gente vai fazer isso? O CFOP tá aqui. Um. Cention. Né. O que é que eu vou fazer? Eu vou sair daqui. Vou fechar. Vou abandonar esse procedimento. Eu vou aqui em. Nessa catraquinha aqui ó. Em configurações. Ó. Nessa catraquinha. Tá vendo? Eu vou lá. Vou botar aqui. E vou aqui nessa opção ó. Tributos. Tá vendo? Tributos. Beleza? Vou lá em tributos. E vou. Clicar um novo. Vou botar aqui. O CFOP que tá lá. Tá vendo? Vendo lá. nota o botão aqui carne bovina vou clicar em salvar vou fechar vou salvar aqui ó e vou novamente lá em compras novo importar localizar vou lá em downloads vou confirmar observa que eu tenho aqui ó aqui é o produto né aqui em verde ó tá vendo aqui é o produto e aqui embaixo eu tenho um botão de confirma beleza então eu vou clicar aqui em confirma o CFOP eu já ajustei lá você vai perceber que o CFOP já foi ajustado então aqui ó para ver no CFOP o estado 101 que eu coloquei lá né coloquei lá em configurações agora eu vou clicar em salvar ó que bacana e tá cadastrado tá cadastrado é que que eu posso fazer aqui ele já foi vendido no quilo então já entrou lá no quilo que que eu posso fazer quando eu quero ganhar nessa carne eu quero ganhar 30% nela realmente eu aplico aqui porque aplicar salvar sim tá cadastrado o produto com sucesso beleza outra forma que eu tenho de importar um xml vou fechar aqui é ainda no módulo compras eu posso chegar aqui novo desculpa novo não esquece o novo agora agora a gente vai em manifestação que é o nosso manifestador né eu posso simplesmente chegar aqui ó ó tá vendo aquela nota lá que tava lá na planilha ela já tá aqui ó só que ela deu entrada mas não foi via download aqui no manifestador olha que legal isso aqui é a ferramenta que eu mais gosto aqui do nosso sistema o manifestador ele tem aqui ó ó tá vendo a nuvenzinha tem um carrinho o carrinho é porque ele já já entrou no estoque a nuvenzinha porque ela foi baixada aqui do manifestador o manifestador ele fica conectado direto no servidor da cfaz né e aí é você consegue visualizar nota em menos de uma hora depois de emitida eu vou pegar aqui ó eu vou pegar essa nota aqui e vou confirmar que que o manifestador faz o md ele manifesta a boa fé no empresário se a nota realmente você tem ciência que a nota foi emitida no seu nome você pode dizer que foi confirmada se a nota é uma operação desconhecida você vai dizer aqui que foi desconhecida e se não foi realizada, você vai dizer que não foi realizada e manda o cara cancelar a nota e dizer se você tem ciência da operação ou não tem ciência da operação então, que você precisa se manifestar porque alguém pode estar comprando no seu CNPJ você sem saber e no final do ano você recebe aí no imposto de renda o faturamento que você deveria ter tido e na verdade você não teve então, para evitar fraude a Receita criou esse manifestador que a gente já acoplou no nosso sistema já está integrado mas, além de ser um dispositivo antifraude ele também é um dispositivo que nos ajuda no dia a dia porque a gente não precisa baixar lá no site da CFAZ a nota simplesmente, por aqui a gente consegue baixar a nota olha que bacana, que fácil está vendo aqui, olha que simples e fácil a gente simplesmente aqui, fica aqui em download ele já baixou está vendo eu não vou abrir mas se eu quiser abrir olha, eu vou abrir para você ver está aqui a nota está vendo ele já baixou eu vou fazer simplesmente isso aqui eu vou fechar vou clicar em novo vou importar em FE a nota está lá já esperando vou clicar aqui em importar nota está esperando confirmar vou salvar perfeito então tudo isso aqui entrou no meu estoque e eu posso fazer simplesmente selecionar tudo vou botar aqui quero que todos os produtos sejam ajustados em 30% de lucro pronto vou ser maximais posso chegar aqui e botar 40% quando eu coloco isso aqui ele calcula para mim o preço novo o lucro se eu quero botar um valor em atacado posso chegar aqui também e botar uma atacada quanto eu quero botar uma atacada 20% posso fazer então posso colocar na venda no atacado e posso colocar também aqui nesse formato então está feito aqui a nossa importação via manifestador e via cfaz então o sistema tem essas duas possibilidades de fazer isso e otimiza o tempo porque no nosso dia a dia você vai voar na verdade você vai evitar problema então é isso vou ficando por aqui porque esse vídeo já ficou muito grande já dando 17 minutos e fique com Deus até mais